E aí, tudo bem com você? Eu só tô gravando um vídeo meio diferente aqui no Lugar Diferente, que é dentro do meu carro, né? Eu resolvi gravar esse vídeo pra você aqui pra falar um pouco do que aconteceu comigo, episódio, que pode te ajudar. Você que tá começando agora, eu tenho certeza que você tá passando por isso, tá? Que é questão de relacionamento, né? A importância do relacionamento na nossa profissão, tá? Vou te contar um pouco, um trecho só, um episódio, entre aspas, né? Do que aconteceu comigo, por que aconteceu, porque eu quis parar no início de Martelinho. Não queria continuar, tá? Antes disso, queria pedir pra você, ajude-nos aí com o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá? E se você puder, colocar uma mensagem aí, alguma coisa, perguntando, compartilhar também. O sininho que tem em cima é muito importante pra você. Clique nesse sininho pra você receber todas as notificações, tá? O YouTube entende que os vídeos, né? O canal está sendo relevante aí pra vocês. E aí ele começa a compartilhar com mais pessoas aí, tá? Estamos começando agora com esse canal. Agora, entre aspas, você sabe que esse canal tem uns seis anos já, mas estava inativo, né? Parado. Tinha colocado alguns vídeos do início. Do início não. Fazia uns quatro anos que eu estava com o Martelinho. Abriu o canal. Quatro, cinco anos. Coloquei alguns vídeos, parei, né? Mas agora a gente está com força total aí. Uns três meses pra cá. Eu não vou parar pra continuar sempre aí. Porque eu sei que está ajudando bastante gente. Está recebendo bastante feedback positivo. Se não estivesse ajudando ninguém, com certeza eu não iria continuar com o canal. Como está ajudando, eu vou continuar, tá? Pra ajudar você aí. Está começando que eu sei que é difícil, não é fácil, né? Então, pessoal, o que aconteceu comigo? Quando eu comecei, iniciei no Martelinho. Fiz o curso de um mês, trinta e poucos dias lá. Curso bem básico, né? Porque eu não encontrei alguém que realmente ensinasse de verdade, de fato. Mas eu agradeço a pessoa que me ensinou. Ela me ensinou tudo que ela pôde, né? Então isso é importante. Dentro da limitação dela, ela me ensinou o que ela pôde. E eu absorvi o que eu pude também. E comecei a colocar em prática. Acho que o mais interessante aí, já vai começar os insights. O mais interessante é você praticar. Aprendeu, pratica, tá? Se você aprendeu e não colocar em prática, não vai adiantar de nada. Então coloca em prática. Tudo que o professor pôde me ensinar dentro da limitação dele. Por isso que hoje eu não critico, né? Eu fiz um curso lá básico e tal. A questão foi eu que procurei ele. Então ele me ensinou com toda a humildade e a simplicidade. E o que ele pôde me ensinar, eu absorvi o que eu pude também. E saí de lá praticando. Então eu acho que uma grande vantagem que eu tive de início foi começar a praticar. Porque tem muitos que já desistem logo no começo, né? Faz o curso e não tem coragem de avançar essa etapa. É o primeiro degrau. Fez o curso, começa a praticar. Nem que for na sua casa, carro dos seus parentes, conhecido. Se você não tem segurança ainda pra fazer carro pra fora. Mas a prática é muito importante. Então eu comecei a praticar sozinho aqui em Campinas, né? Campinas é uma cidade muito grande. Tem mais de um milhão, um milhão e trêscentos mil habitantes. Tem mais muitas cidades aqui na região. E eu falei, nossa, eu vou chegar em Campinas e eu vou estourar, né? Aquela simplicidade, né? Ainda não sabia tudo o que me esperava. E eu comecei a enxergar. Você sabe um pouco da minha história. Eu entregava cartão e tudo mais, tal, tal, tal e nada. Só que eu abri uma oficina, né? De início. Não deu certo a parceria. Eu abri outra. Outra cidade de vizinhas. E aí eu caí na real. Eu tava sozinho ali. Com a minha limitação no martelinho. Eu não sabia. Muitas coisas eu não sabia fazer. Muitos amassados. Eu não sabia desenrolar, desenvolver, né? Então eu apanhava muito nessa questão. Aí você começa a ficar frustrado, né? Poxa, eu não consigo fazer. Eu vejo pessoas fazendo. Eu não consigo. Aí vem aquela frustração. Só que eu queria ficar sozinho. Eu não tava aberto a me relacionar com mais martelinhos. Aí que tá a questão que eu falo pra você. Eu sei que essa profissional é um pouco fechada. Muita gente não quer passar informação. Muita gente não vai querer te ajudar, tá? Isso é normal. Você vai encontrar muito martelinho aí que vai ser fechado. Não quer fazer nem o trabalho perto de você. Com medo de você aprender. Absorver alguma coisa dele. Olha só. A mentalidade das pessoas não chega. Mas isso é um fato. Então, calma. Só que, o que aconteceu? Uma pessoa mais antiga chegou pra mim e me abriu os olhos, né? Um funilheiro. Olha só, nem martelinho não era. Ele falou assim, olha. Você precisa se relacionar com mais gente. Mais martelinho que saiba mais que você pra te ajudar. E foi aí que veio o insight, né? Muita gente hoje faz o curso. A pessoa quer ser autossuficiente. Pessoal, você não é autossuficiente. Nem quando tá começando. Nem com 10, com 20, com 30 anos. Você vai precisar de outras pessoas, tá? Nosso trabalho é um trabalho de relacionamento. Todos os trabalhos, na verdade. Se você não saber se relacionar, você não vai crescer na profissão. E ser humilde, tá? A humildade é o ponto. O que é ser humilde? Não é ficar andando de cabeça baixa, não. Ser humilde é reconhecer que você é limitado e que vai precisar de ajuda. Então, você que tá iniciando agora, abriu sua loja, tá no delivery. Pessoal, se relaciona. Essa é a minha dica que eu vou dar pra você. Relacionamento, cara. Quando eu comecei, meu Deus do céu. Era muito mais difícil do que agora. Eu conversava com o martelinho que vinha lá não sei da onde. Era muito distante. Eu ia falar com o martelinho lá da outra oficina. O cara não me dava atenção. E isso começou a me frustrar, né? Nossa, essa profissão é bem fechada mesmo, né? Mas agora aí tem canais pra te ajudar. Eu mesmo resolvi. Tive essa iniciativa de abrir um canal, né? Ajudar. O intuito desse canal realmente é ajudar quem tá começando. Porque todas as dificuldades que eu tive, eu tô passando agora. Às vezes eu passo uma dica, parece boba. Mas, cara, que dificuldade que quem tá começando tem. O material, uma ferramenta diferente que eu uso, que você não sabe. Eu passo essa informação, dou um insight. Puxa, eu não consegui fazer esse trabalho por conta disso. Aí eu me relacionei, né? Encontrando a história aqui pra não ficar muito longo. Eu me relacionei com uma... Conheci um martelinho que era mais antigo do que eu. Que fazia muito trabalho grande, né? E ele começou a me ajudar. Eu pedi ajuda, né? Me ajuda. E ele começou a me ajudar. Fui aí que eu não parei. Porque eu ia parar com o martelinho se eu não tivesse pedido ajuda. Então pode ser que esse seja o seu caso. Você tá com muita dificuldade, pensando que o martelinho não é pra você. Entrou numa furada. Você não vai aprender. É muito difícil. No começo é assim mesmo. Vem todos esses pensamentos na sua mente, né? Todas essas vozes... Bom, vim falar com você. Que é difícil. Que não é pra você. Que tem que ter o dom. Aí eu não tenho o dom pra isso, né? Eu já ouvi muito isso daí. Lógico que tem pessoas que tem aquela... Uma característica manual que parece que ela tem mais facilidade de trabalhar com aquilo. Não era meu caso de início, mas eu gostava muito de carro, né? Lógico que tem que ter um princípio. Se você quer entrar no martelinho só pra ganhar dinheiro. Você não gosta de carro, de mexer com carro, nada. Cara, talvez realmente não seja pra você. Mas se você gosta desse mundo automotivo, gosta de mexer, gosta de fuçar, é pra você sim, tá? Então essas vozes aí, elas vão vir, vão te frustrar, vão te desanimar. Você vai passar por esse período aí, tá? Eu tô te falando aqui porque essa é a verdade. Essa é a verdade de que ninguém conta. Todo mundo que tá vendendo. Às vezes as pessoas vendem um curso, uma ideia. O que vai ser 100% fácil, vai ser moleza, né? Eu mesmo tenho um curso online aí. As pessoas me perguntam. Ah, eu vou sair desse curso online profissional? Não, pessoal. Isso aí... Nossa, não tem nada a ver, tá? É o básico pra você só entender o que é martelinho, tá bom? Mas, então, se prepara, tá? Se você tá nesse período já, não desiste. Vai firme. Tô aqui pra te ajudar também no que você precisar, tá? Pode comentar no canal lá qualquer dúvida sua. Eu vou gravar o vídeo. Eu vou gravar, se eu não gravei ainda, pra te ajudar. Nem que seja uma pessoa só. A dúvida de um aí pode ser de muitos, tá bom? Se relaciona. É uma dica que eu te dou. Procure o martelinho e seja humilde. Ah, mas eu vou me rebaixar. Você não vai se rebaixar. Você vai se relacionar pra sua profissão. Começar a criar corpo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa era mais uma reflexão que eu queria ter com vocês aí. Eu nem tô na oficina aqui. Nem tô no ambiente de trabalho. Eu pensei nisso agora e deu vontade de gravar. Então eu tô gravando. Pode ser que isso vai te ajudar muito. Se você tá se sentindo nessa aí. Eu vou parar. Cara, não pare. A nossa profissão de martelinho é uma profissão boa. Vai te dar frutos, cara, que você nem imagina. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei, não só material, mas como pessoa, né? Você cresce muito também. Você começa a se relacionar com gente que você nem imaginava. Isso aí é excelente, tá bom? Então é isso aí. Sucesso na profissão. Bons treinos pra você, tá? Não se esquece de deixar seu like. Nos ajuda aqui. Dá muito trabalho gravar esse vídeo, pessoal. Não só gravar, mas editar, né? Então, cara, pensa na correria que dá pra gente. E tudo isso é de graça pra você. Hoje você tem a oportunidade de ter um YouTube aí. canais bons, né? Não só o meu, mas o meu eu acho, sinceramente, que é um dos mais inferiores aí. Mas tem muitos canais bons também que você pode começar a seguir pras pessoas te passarem dicas aí pra você alavancar nessa profissão, tá bom? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, aperta o sino mesmo. Comente aí qualquer coisa aí. Nem que for pra falar tá legal ou tá ruim, eu tenho que melhorar. Pelo menos a gente vai começar a crescer essa comunidade aí, tá bom? Então, forte abraço, fique com Deus e a gente se vê na próxima.